Olha essa farofa, gente, que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela farofa que vem, faz a reconciliação aí da sua família, perfeita. Oi, querida, meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer uma farofa de Natal, aquela farofa rica, aquela farofa ostentativa, aquela farofa que você coloca o seu melhor e também um pouquinho do seu décimo terceiro, aquela farofa chique. É, ó, aquela lá, sabe aquela? De Natal. Esses dias eu tava zapeando lá pelo Instagram e aí eu me deparei com um perfil que chama Sem Medida e aí era um post do guia da farofa sonhática. Primeiro que eu fiquei impactada com a foto da farofa e depois eu fiquei impactada com a palavra sonhática. Larissa Januário, ela é uma criadora de conteúdo culinário também, eu conheci esses dias e eu fiquei assim, impactada. Primeiramente, é preciso entender que farofa não é receita, é conceito. E aí acabou comigo, né? Minha Nossa Senhora! Ai, gente, eu sou meio viciada em conceito, eu gosto muito de conceito. Sei lá, em outra vida devo ter vindo filósofo. Gosto, aprecio um bom conceito e aí ela vem e me manda que farofa não é receita, é conceito, gente. Aí eu fiquei pronto, é isso que eu preciso. E aí ela fez um guia da farofa sonhática, que ela dá mais ou menos as diretrizes pra você fazer uma farofa. Eu vou deixar esse post na descrição pra vocês irem conferir. Mas eu vou usar o guia dela como um guia pra fazer a minha farofa sonhática, fazer vegana. Vou fazer assim, aquela farofa tão maravilhosa. Gente, eu investi, eu comprei coisas, eu comprei castanhas, eu comprei uva passa, entendeu? Vai ser provavelmente a receita mais cara aqui do canal. Mas Natal é aquele momento, primeiro que a gente reúne a família, não sei como que vai ser Natal esse ano. Eu ainda tô um pouco perdida pra saber como que vai ser o Natal agora de pandemia. Mas vamos fingir que não tá acontecendo pandemia, que a maioria dos brasileiros tá fazendo, né? Fingindo que não tá acontecendo pandemia. É aquele momento que a gente reúne a família, né? É comemoração, eu acho que é a maior comemoração, assim. Pelo menos que eu comemoro é o Natal. É o final de ano, cada um leva a sua comida. Ai, eu acho bonito tudo isso do Natal, eu acho muito bonito. E aí junta todo mundo, e aí as pessoas se esforçam pra fazer os pratos muito chiques e gostosos pra agradar a família, né? Então eu vim fazer aqui a minha versão da minha farofa rica, sonhática, vegana, maravilhosa. Honestão, tá, pessoal? Ainda não fiz. Vou seguir o guia aqui da Sem Medida e bora! Inclusive, estou, ó, devidamente com um vestidinho, roupinha de Natal e já tô passando por uma sudorese também. Também é a cara do Natal brasileiro, né? Então já tá tudo certo. Ela fala, farofa é basicamente farinha de mandioca ou de milho tostada em gordura e acrescida de temperos e ingredientes diversos. Gordura, gordura, gordura. Ela dá umidade, sabor, caramelização, manteiga, banha de porco, azeite de dendê. Oi, acho que eu vou dar um golinho de dendê na minha. Mas vamos, então eu vou começar picando. Primeiro pegando tudo que eu vou pôr na minha farofa. Eu fiz feira hoje, eu estou com a geladeira repleta de legumes. Geladeira não, né? Tá aqui tudo no... Tá tudo nesse corredor porque eu acabei de lavar as coisas. Vou meio que pegando o que eu tenho da minha cabeça pra acompanhar também. Comprei... Preirão, né, pessoal? Investi, né? Investi em nozes. Paguei R$9,00 aqui, ó, nesse tantinho aqui de nozes, tá bom? E também em uva passa. Tem gente que não gosta, se não gostar, só não pôr aquela coisa. R$6,50. Vou usar uva passa, vou usar nozes, vou usar farinha de mandioca, cenoura, cebola, alho, tomate, alho poró. Comprei o alho poró pra farofa porque eu acho que o alho poró na farofa fica chique. Cove, vou colocar Cove. Olha essa linda, Cove, eu amo Cove. Ah, inclusive, gente, se você também ama Cove, menina, vai gostar da minha linha de camisetas, do Tá Querida em parceria com a Nerd Universe. A Alice vai colocar aqui do lado as camisetinhas. Vai lá dar uma olhadinha, menina, comprar um presentinho pra você pra esse Natal, entendeu? Eu acho que esse Natal vai tá difícil, complicado dar presente pros outros. Né, a gente vai tá dando lembrancinha pros outros. Mas o presentinho, legal, gostosinho, compra pra você. Compra a camisetinha da Cove. Você também ama Cove, que eu sei. Bom, então vamos, gente, vou começar a picar tudo que vai ser uma picação intensa agora. Vou começar picando uma cebola, né, pessoal? Só uma cebola pequena, assim, que já vai alho poró também, vai mais um monte de coisa. Aí eu vou colocar também dois dentões de alho. Aí dá aquela repicadinha chique. Olha que gracinha esse alho poró, ó, gente. Bonitinho, né? Tá parecendo até uma árvore de Natal. Olha! Tem tomatinho cereja, mas imagina se eu tivesse com os tomatinhos cereja. Pra fazer a arbolinha. Eu vou cortar esse pedaço das folhas. Vou usar só as folhas. A folha tem que ficar esperta. Geralmente, às vezes, vem um pouco de terra aqui nessas partes. Mas terra não faz mal pra ninguém, não, viu, gente? Não é muito bom ficar comendo terra. A gente é terráqueo, tá? Então o povo acha que terra é sujeira. Terra não é sujeira, pelo amor de Deus. Terra da vida, né? É isso. Vou tentar dar uma melhor aqui e fazer pequenininho. Nossa, o barulhinho de cortar isso aqui. Meu Deus, que delícia. Agora eu vou pegar aqui, ocasionalmente, uma cenoura do meu escorredor e ralar no ralo grosso. Cenoura tá o puro creme da cenoura. Meu Deus. Antes de terminar de picar tudo, eu lembrei de uma farofa que a mãe da Irina Cordeiro faz, a dona Cássia. Que é uma farofa em que ela pega a cenoura e frita até a cenoura ficar, tipo, pretinha. Fica parecendo uma carne seca. Eu acho que eu vou fazer isso, então já vou deixar essa cenoura dando uma fritada, enquanto eu termino de picar as coisas. E aí já vai dar aquela carinha de carne seca. Gente, ai, nossa, a farofa acabou de elevar um nível. Nossa, velho, vai ficar muito boa essa farofa, pelo amor de Deus. Então eu vou pegar uma frigideira grande, colocar na melhoria do meu fogão. E aí, pessoal, eu não vou usar manteiga, eu vou usar azeite. Mas como a gente tá falando de farofa, a gente não vai usar fiozinho de azeite, por favor. Farofa sim, né? Gordura, gordura, gordura. Você viu lá o que a Sem Medida falou do post dela. Então, assim, dá aquela forrada de azeite. E essa farofa, ela é cara, né? Farofa chique, farofa ostentação isso aqui. Tem miserê aqui, ó. Na manhã seguinte. É bom demais. Eu acho que tem azeite suficiente, já vou pôr a cenoura aqui pra ela ir fritando. Vou deixar fogo médio, né? Porque a gente não sabe direito, põe fogo médio. Vou usar duas folhinhas de couve. Vou colocar só no final pra elas não sumirem. E aí, vou picar... Nossa, por que que eu fiz isso? Que desrespeito que eu fiz aqui com a couve, gente. Vou picar fininho, tipo... Tipo couve de feijoada mesmo. Assim, não fininho, fininho pra caralho. Porque tem gente que gosta da couve, assim, finíssima. Como é que você gosta da sua couve? Você gosta da sua couve finíssima? Ou você também não liga, tá? Ou eu gosto dela mais grosseira também. Tem gente que gosta dela mais grosseira. Eu gosto da couve média. Aquela lá clássica. Eu gosto da clássica. Põe os talhinhos também. Aí, ó, vou dar uma repicadinha aqui. Aí essa cenourinha tem que ficar esperta. No começo ela dá uma murchada, assim. E aí fica mexendo. Vez ou outra vem e mexe. Que a ideia é ela secar. Ficar, assim, tostadinha. Deixa aqui e já já vem dar outra mexidinha. Dá um joinha nesse vídeo pra mim. Faz esse favorzão. Porque ajuda aí meu trabalho a chegar a mais gente. Então dá um joinha pra mim. Vou pegar também um pimentãozinho vermelho. Esse aqui tá parecendo eu em 2020. Olha. Toda amassada, coitada. Vou picar em cubinhos, tipo a cebola. Mas você pica aí do jeito que seu coração mandar, né, pessoal? E o 2020 de vocês? Gente, eu quero balanço geral. Deixa aqui pra mim nos comentários o balanço geral de 2020. Se você conseguir resumir com poucas palavras, fazer esse exercício de síntese é interessante. 2020 acho que foi o ano mais difícil, né, pra muita gente aí. Pelo menos da nossa era, né, dos nossos contemporâneos. E tá chegando ao fim, né? Então eu queria saber como é que você tá. Como é que você tá nesse fim de 2020? Tá acabada? Tá cansada? Tá exausta? Exausta é a palavra de 2020. Já faz alguns anos que exausta é a palavra. Eu acredito, assim, que a gente tá vivendo um momento de transição tecnológico tão acelerado, tão rápido, que a nossa cabeça não dá conta. Aí eu fico brisando que a gente não tem o tico-teco. Hoje em dia eu tenho no celular, né? A gente não tem o tico-teco na cabeça que consegue entender e dar conta o que significa esse acesso digital, esse universo, essa coisa da gente viver olhando pras telas, enfim. Ah, eu não sei. Eu acho que 2020 veio tudo isso com muita intensidade, né, por conta do isolamento social. E aí agora, final de ano, também uma coisa que começou a pegar, assim, pelo menos pra mim, no meu lado, foi questão familiar. Não só no final, mas eu acho que 2020 inteiro foi um ano que eu olhei muito pra minhas questões familiares. Eu fiz o isolamento social bem direitinho, tô fazendo ainda. E eu já sou meio isolada, viu, gente? Eu sou mais na minha, eu sou quietona e tal. Eu, assim, tenho meus momentos super sociável, mas eu tenho meus momentos quietinha. E como esse ano tava demandando isolamento social, eu já tenho facilidade em me isolar socialmente. Fiquei bem isolada mesmo. E aí acabou que o meu contato principal foi com a minha família, assim, se aproximando bastante. Pra curar um monte de coisa também. Porque eu não sei como que é pra vocês, assim, mas eu tenho uma relação muito boa com a minha família, mas nem por isso. Não significa que a gente não tenha coisa pra curar, sabe? Sempre tem. Geração dos nossos pais não fizeram terapia. E até hoje não fazem. Tem muita coisa pra curar. Conflito político, ideológico. Isso aí, pra mim, aflora uns BOzinho que tão muito mais fundo no inconsciente. Aquelas coisas que tão tudo pra debaixo do tapete. E aí esses assuntos, assim, inflamam essas feridas que tão meio mal curadas. E aí rolam umas explosões. Mas ao mesmo tempo foi um momento que a família de muita gente ficou em risco, né? Os idosos da família eram um grupo de risco. Meus pais já são idosos. Ih, gente, mil tretas. Mas pra mim foi um ano bem de realmente tentar curar, que eu consigo curar a relação familiar. De olhar pra dentro pra caramba, assim, também, assim, eu tô há um mês de completar 29 anos. Então meu retorno de Saturno, assim, tá vindo com intensidade. Eu achei que eu passei dois anos confusa, meio perdida na vida. Mas, assim, eu sigo confusa, meio perdida na vida. Eu, pera, que eu vou olhar para o fim aqui. Aí é isso, né, pessoal? Uma grande confusão aí. E agora o retorno de Saturno vai se embora, né, galera? Se embora, porque se embora fazendo. Ó como que tá ficando a cenourinha. Vendo que algumas já ficaram pretinhas, já. Agora eu vou ficar de olho aqui, eu vou parar de picar as coisas. Vou deixar pra picar só depois, porque sobrou um, pra não correr o risco de queimar isso aqui. Eu cheguei na conclusão do meu 2020. O meu 2020 foi um ano inflamado. Me senti inflamada mesmo, em vários sentidos. Tanto meu corpo, tive sintomas somatizados no corpo. Mas que eu acho que serviu pra eu aprender a desinflamar também, sabe? Eu tô aprendendo a desinflamar minhas inflamações. E autorresponsabilidade também, né? Porque eu acho que foi um ano que a autorresponsabilidade pegou. Tanto pelas pessoas que, enfim, tacaram foda-se pra pandemia e foram super irresponsáveis com as outras e com elas mesmas. Quanto essa coisa do evitar ao máximo contato social, a gente acaba tendo que dar conta de coisas que às vezes a gente delegava. E aí a questão da autorresponsabilidade veio forte também, pra mim, pelo menos. Queria saber de vocês, gente, o balanço geral de 2020, que eu tô muito curiosa. Ó, gente, como fica douradinho, crocantinho. E aí ela começa mesmo a ficar parecendo uma... uma carne seca. Aí antes disso aqui começar a queimar, eu já vou jogar a cebola. Vou jogar a cebola e o alho. Meio misturado com o alho boró, galera, tá bom. Ai, olha que bonito. E a cenoura já solta uma corzinha no óleo também. E já fica mais amarelinho. Aí deixar rolar aqui essa amizade. Eu vou dar um glurpezinho, de nada, de azeite de dendê. Aí ficou aqui nem dois minutinhos, já vou colocar o alho coró. Olha que eu cortei mal cortado. Quando você for fazer ele pra sua família, você corta bem bonitinho, tá, gente? Aí eu vou colocar um salzinho aqui, pra ajudando e dourando tudo isso aqui. Já vou pôr também o pimentão vermelho. Eu acho que eu não vou pôr ele inteiro, não, porque não acho que vai ser muito. Tem mais ou menos metade aqui do pimentão. Ai, eu esqueci de picar. Vou bem rapidão dar uma picada nas nozes pra jogar aqui. Porque eu esqueci, menina. No post da Semimedida, ela fala que as nozes e as castanhas já entram junto na gordura. Muito caro pra ver tudo. Dá só uma picada financeira. A mulher, irmã de vaca, comprou 100 gramas de nozes. E eu vou deixar aquele fundinho da lariquinha depois. Eu não tô chegando, então eu tô colocando uns 80 gramas aqui. 85. Aí já vou pôr essas nozes aqui, tudo. E eu vou colocar, ó, punhado assim, ó, de uva passa. Pera aí que eu vou ver se eu põe tudo ou não. Ah, vou pôr tudo. Pronto. Lindo que tá isso, pelo amor de Deus. Vou colocar mais um pouco de azeite. E eu vou pondo farinha de mandioca flocada. Aos poucos e vendo como é que tá de textura, assim. Dá pra fazer também com farofa de milho. Mas eu, particularmente, gosto mais da farofa com farinha de mandioca. Eu acho mais tradicional na minha vida. Pelo amor de Deus, olha isso. Sooo. Vigiosa, véi. A água, a boca encheu da água num nível. Então, assim, estou quase que babando aqui em cima da farofa. E a quantidade sem medida. Uhul. Eu fiquei tão feliz quando eu achei esse perfil sem medida, porque é muito o que eu faço, né? Eu vou cozinhando assim, ó, sem medida. Vamos de conceito, vamos de feeling. Frutas secas, especiarias, nozes e castanhas entram no começo pra fazer amizade na gordura e liberar sabor no refogado. Olha, eu não pus especiaria. Mas é porque eu tô colocando tanta coisa nessa farofa. E, assim, fazer comida de Natal pra família também é complicado. Você não pode pôr pimenta, porque tem uma tia que tem um negócio na barriga. Aí tem gente que não gosta de coentro, aí tem gente que não come cominho. Então eu prefiro fazer um negócio, assim, rico. Vegetais, legumes, castanhas e tal. Mas sem muita especiaria também pra não dar problema, né? Talos de ervas frescas entram no refogado. Esqueci. Já as folhas só na finalização. Eu tenho que picar a salsinha pra pouquinho. Um toque de limão no final será sublime. Nossa. Realmente. Aí eu fiquei com vontade de colocar abacaxi agora. Sabe quando você fica assim, ó, humm... Eu desliguei o fogo aqui, tá, gente? Porque eu tava sem saber direito o que eu tava fazendo. Olha que lindesses abacaxizão, gente. Vocês também amam abacaxi? Eu gosto de comprar abacaxi e deixar ele de enfeite um tempo na cozinha. Eu geralmente compro mais verde pra ele ficar um tempo de enfeite, assim, na cozinha. Mas como eu ia usar hoje, eu pedi pra almoçar um já madurinho, já assim, ó. Bem, ó, bem no cheirinho já. Vou picar aqui rapidão. Ai, que gracinha! Aqui é fantasia de carnaval, ó, gente. Não vai ter carnaval no ano que vem, não, né? Mas se tivesse, já tinha fantasia aqui, ó. Meu Deus, isso aqui tá bom, mel. A casca do abacaxi dá pra usar pra fazer um fermentado, assim. Tipo, você põe na água e deixa fermentar uns diazinhos pra fora. Eu não sei exato quantos dias. Procura aí, champanhe de abacaxi no Google. Mas é um clássico, minha família sempre faz. E é uma delícia! Vamos fazer aquela benzida boa? Às vezes eu acho que eu passo os limites, né, pessoal? Ó, salsinha é outro grande milagre, né, da culinária brasileira, salsinha. Como pode, né, velho? Salsinha deixa tudo maravilhoso. Ligue aí de novo o fogo aqui. Olha só, se você ainda não for inscrita nesse canal, se inscreve, menina, de graça. Clica aí no botãozinho pra se inscrever. E daí quando sai o vídeo novo, você... Se você ativar o sininho, você recebe a notificação. Mas se você não ativar o sininho também, você recebe lá no seu feed. Pra você poder ver essas coisas gostosinhas aqui que eu ando fazendo, tá bom? Olha o absurdo que já está essa farofa. Família nenhuma vai botar defeito nisso aqui, hein? Aí já vou jogar essa couve. Pra ela dar uma aquecidinha aqui também nesse calor. Agora eu vou dar uma provadinha. Ainda não provei. Pra ver como que tá de sal, pra ver se se põe limão, se não. Meu Deus. Nossa, meu Deus. Nossa, velho. Veio vários natais na minha mente, assim. Gente, isso aqui está com sabor de Natal. Vou pôr sal aqui. Vou pôr limão, eu acho que vai dar bom. Vou colocar meio limão. Vai deixar sublime, né? Aí, ó. Eu acho que eu vou desligar já. E aí eu vou pôr a salsinha. E o abacaxi. Olha essa farofa, gente. Isso aqui é a reconciliação familiar em forma de refeição. Olha isso. E assim, só dá uma envolvida e tá pronto, né? Esse milagre aqui do Natal. Menino Jesus nenhum vai botar defeito isso aqui, minha filha. Olha essa farofa maravilhosa, perfeita, vegana, nataliníssima, entendeu? Com abacaxi. Gente, pra agradar qualquer Papai Noel aí, ó. Vou finalizar aqui só com mais um pouquinho de nozes. Ah, só pra ostentar, né? Que já que eu paguei caro nas nozes, vou colocar pra ficar chique, né? Fazer aquela decoração bem de farofa de Natal, que põe essa salsinha assim. Olha essa farofa, gente. Gente, que coisa mais linda, mais cheia de graça é ela, farofa, que vem, faz a reconciliação aí da sua família. Perfeita. Pelo amor de Deus, vocês já viram farofa mais linda? Vocês já ficaram com a boca mais cheia d'água assistindo um vídeo no YouTube? Eu desconheço. Agora eu vou provar pra falar que tá boa essa lindeza. Soio de farofa, farofa soiática. Ai, que tudo da vida. Sério, eu podia comer só isso aqui, ó. Ceia de Natal inteira. Mano. Gente, sabe? Vem um Natal na boca, parece. Incrível, incrível. Não sei o que dizer, é apenas sentir. Essa foi a minha versão de farofa natalina, sem nada de origem animal, assim. E você não precisa falar que é vegana. Você só põe essa farofa aí na mesa, ninguém nunca vai saber que é vegana. Tem uva passa, tem abacaxi, tem nozes, que é um negócio super natalino. Tem essa farofa rica, essa coisa de fritar a cenourinha. Ela fica, assim, com sabor, uma coisa incrível. Então faça aí na sua casa, tá bom? Depois você me conta. E deixa aqui nos comentários como é que você faz a sua farofa ostentativa, que eu quero saber. E também aquele papo todo aí do balanço geral de 2020, que eu quero muito saber. Tô curiosa demais. Dá uma resumida aí, dá uma sintetizada. Põe três palavras aí. Quero ver, vamos ver. Então é isso. Espero que você tenha gostado aí. Vocês pediram pra mim fazer receita natalina. E assim, pra mim, não tem Natal sem farofa. Precisava de uma farofa aí. Ah, menina, depois dá lá uma olhadinha nas camisetas do Tá Querida, tá? Pra comprar um presentinho de Natal, tá bom? E é isso. Um beijo, querida.